A estrada com ginete, e ouvir os toques de laita e violão Pra quem chega de rosar ao fim da tarde, ou quem vem de ouro baiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhar nas dúvidas e virar Então vamos cantar junto aí ó! Ouvir o canto do galo, chespo e brasileiro, nesta terra que eu amei desregulir Ouvir o canto do galo, chespo e brasileiro, nesta terra que eu amei desregulir Flor neto na capa de velho campeiro, velha a hora nas quebrada do velho Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, quero ouvir! Ouvir o canto do galo, chespo e brasileiro, nesta terra que eu amei desregulir Ouvir o canto do galo, chespo e brasileiro, nesta terra que eu amei desregulir